É na rua que atravessa Onde a melodia vem distante Chegando de mansinho Perculpar se não tropeço Perculpar se não tropeço Olho para frente Levo um susto e sigo atento A melodia me persegue Quase choro e não aguento Quase choro e não aguento E me pergunto e daí É possível um samba tão longe de andar aí Pois é A canção vem daqui Do coração Que já não fica cansado Hoje é bem leve, amado e tranquilo Fica cantando feliz Sigo andando vários passos Ouço a melodia Que dia Eu já não tropeço Meu coração Não é de aço Meu coração Não é de aço E me pergunta aí Daí É possível um samba tão longe de andar aí É possível um samba tão longe de andar aí É possível um samba tão longe de andar aí É possível um samba tão longe de andar aí É possível um samba tão longe de andar aí É possível um samba tão longe de andar aí É possível um samba tão longe de andar aí É possível um samba tão longe de andar aí É possível um samba tão longe de andar aí É possível um samba tão longe de andar aí É possível um samba tão longe de andar aí